Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, o David Jones E vamos para a notícia de hoje Galera, olha só, hein Quero lembrar para vocês que eu estou com um novo canal Canal agora de podcast de games, certo? Focado em videogame, que é o Flow Games O link está aqui embaixo na descrição Eu peço vocês se inscreverem lá Em uma semana a gente conseguiu mais de 60 mil inscritos Muito obrigado a todo mundo que está lá Toda sexta-feira tem sorteio E a gente vai fazer a cobertura da E3 inteira lá, tá? Essa semana vai ter programa quase todo dia E vai ter cobertura do Summer Game Fest ao vivo com vocês Eu lá, a gente comentando os anúncios e lançamentos E domingo o evento da Xbox e a Bethesda Então, fique ligado que tem programa a semana inteira Se inscreve lá, o link está aqui embaixo Galera, olha só Vocês lembram daquele jogo? O Abandoned Jogo aí muito polêmico Que o povo está achando que poderia ser o jogo do Kojima secreto Que na verdade parece que é apenas uma empresa indie e tal Que faz o seu joguinho lá O rumor é que o Abandoned parece que foi abandonado Desculpe o trocadilho, né? O que aconteceu, tá? É que começaram a surgir rumores da indústria Que o jogo não vai pra frente Depois de todo aquele estado aliás Após falhar consecutivamente com as promessas A Blue Box Game Studios viu-se envolvida em rumores Que Abandoned foi abandonado E após desmentir Nada fez pra convencer o mundo do contrário Agora, GameSpot diz ter conversas Que Hassan Karaman Diretor de Abandoned Tem como... Com fãs no servidor privado de Discord E avança Que o jogo poderá nem sequer existir Ou então foi promovido de forma extremamente pobre Segundo GameSpot Quem quer ver fotos ou gameplay do Abandoned É forçado a assinar um NDA Que é um contrato Que você não pode falar nada Sobre aquilo ali que você vai ver E apenas mantendo o anonimato Falaram com o site Além disso, os fãs que tentam saber Mas são ameaçados que serão banidos Mais uma dezena de pessoas falaram GameSpot Dizem que a reação promete muito E cumpre pouco Falou em trabalho pago para os fãs Mas nada saiu disso Prometeu revelar novidades Em determinada data Que passou sem qualquer novidade Ou comentário Para atualizar a situação Além disso A Zan diz que Abandoned está pausada E precisa ganhar dinheiro com o prólogo Antes de conseguir passar Para o projeto completo Ou seja Era só o meme mesmo Deixa esse jogo pra lá E olha só, hein Eu tinha Eu ainda não joguei, tá Mas o Diablo Immortal Eu tinha certeza disso aqui Antes de sair Antes de sair O Diablo Immortal saiu, certo Que é o Diablo para dispositivos móveis E apesar de ser um jogo Se você for ver os gameplays Parece maneiro pra caralho Alta qualidade Alto nível e tal E esse nunca foi o medo Da galera Né O medo com o Diablo Immortal Era Sempre As microtransações insanas E o que a Blizzard fez nesse jogo Microtransações insanas Existem diversos relatos Por todo lugar Que você pode ver isso Eu vou ler algumas Coisas que foram postadas aqui E aí é claro Né Que os fãs foram Né Criticar Do jeito que eles sabem melhor Que é ir lá E botar a nota muito baixa O jogo com a nota mais baixa Da história da Blizzard Hoje é Diablo Immortal Nota de fã 0.8 Eu acho que é meio absurdo Com essa quantidade de microtransação insana Que os críticos deram uma média de 81 Pra esse jogo Né Que é o que tá no Metacritic No momento que eu tô gravando isso aqui É absurdo Mas a gente sabe bem como é que é a indústria dos games Né Pouco vendida É E os fãs deram 0.8 Em forma de protesto E tá aqui ó Ó Diablo Immortal é um jogo gratuito Pra iOS, Android e PC Mas os jogadores começaram a fazer as contas E rapidamente perceberam Que além de ser um jogo no qual pode Pagar pra ganhar o Pay to Win Né O famoso Pay to Win Nos elementos PVP É um jogo no qual você pode gastar Centenas ou milhares de euros E mesmo assim Seu personagem não fica no máximo Que explicam de qual forma investe dinheiro real O Diablo Immortal garante benefícios imediatos Sem esquecer que a fase endgame É toda ela Assente na compra de cofres lendários Pra obter itens lendários Que permitem evoluir os personagens Originando duras críticas Uma das formas da comunidade mostrar O quanto está descontente Foram as notas Muito baixas Metacritic E tá aqui ó O A nota A média é 0.8 Né Pro Diablo Immortal Somente o Warcraft 3 Reforged E o World of Warcraft Classic Burning Crusade Conseguiu nota menor Mas a Blizzard ainda conseguiu Notas menores ainda Do que 0.8 É que os jogadores Criticam especialmente O endgame Após o qual investiram Centenas de horas divertidas Pra descobrirem Que ou começam a gastar dinheiro Ou a diversão cai É Como se um penhasco Fosse surgido para engolir É galera Era extremamente previsível isso Esse é um dos motivos Que eu nem me interessei Nesse jogo Porque eu sabia muito bem Que isso era óbvio Assim Quem tá fazendo esse jogo É NetEase Tá ligado Já viram jogos na NetEase Como é que é a monetização deles Pois é E aí é muito triste Que eles fizeram isso com o Diablo A Blizzard Você acha que eles ligam Pra isso aí? Ai Mais uma decepção Pra conta Né Da Activision Blizzard Que já tem pouca decepção Essa aí é só mais uma E olha só Aí Acontecem coisas Que Não tem o Geoff Keighley Geoff Keighley é o cara Que tá fazendo a E3 desse ano O tal do Summer Game Fest Que prometeu anúncios Todas as empresas E pá Não sei o que E agora ele veio E meteu louco Não espere por anúncios bombásticos No Summer Game Fest Ó Esse alerta do realizador do festival Foi dado uma conversa No Twitter Spaces O tal do Clubhouse De áudio lá E visou principalmente Combater os rumores Cada vez mais desmedidos Em relação ao que será apresentado No Summer Game Fest Este não é o Game Awards Temos muitas coisas boas Pra mostrar pra você Mas cuidado com algum Dos boatos malucos Que estou vendo por aí Em termos de coisa Que as pessoas esperam Que sejam anunciadas Que ele se mostrou Bastante empolgado Com a nova edição do evento E prometeu novidade de peso Tanto por parte das grandes devs Quanto os estúdios indie Mas reforçou Que boa parte desse conteúdo Será material inédito De jogos já anunciados Tá Mesmo assim O jornalista diz que Haverá espaço pra games Inéditos Ao longo de uma hora Duas horas Uma hora e meia Duas horas Do evento programado Para o próximo dia 9 Tá É Então assim Eu acho que ele É Tentou dar Porque assim cara O Geoff Keighley Ele é Assim Fazer hype é com ele mesmo Ainda mais pros eventos dele Ele tá falando Que esse evento Vai ser fodão Porque isso E todo mundo Caralho Não sei o que E aí começam a ver Especulações insanas E ele fala Caraca na moral Se não tiver Essas coisas que o povo Tá querendo que tenha Vão cair em cima de mim Né Aí ele tenta Não calma aí E tal Isso aqui Agora eu não sei Porque pra mim Porque pode ter Outra interpretação Pode ter interpretação De que não Ele tá querendo É Tirar né Tipo não Pro povo não acreditar nos rumores Ele vai lá na hora e pá Esse é o dia Que vai ter A maior quantidade de Anúncio eu imagino Certo Espero que a gente Consiga ver coisa boa lá Dia 9 Estaremos juntos Ao vivo Cobrindo o evento Todo Pré-evento Pós-evento Vai ter tudo Tá bom Conto com vocês lá Pra finalizar galera A gente teve a informação aí Que a Insomnia Games Revelou Que vendeu 33 milhões De cópias Da franquia Do Spider-Man Contando também O Miles Morales O Remaster Coisa e tal E ainda vai lançar Pra PC 33 milhões É É um número Muito grande Pra ver a força Que tem A Marvel Homem-Aranha É um negócio realmente Muito potente Essa quantidade De vendas Mostrando que deu muito certo Fazer um jogo de alta qualidade Com os personagens da Marvel É Fórmula Fórmula pro sucesso E a Insomnia Que tem muito Que trabalhar aí Pra trazer mais Jogos do Homem-Aranha Pra gente Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado Notícias como essa E mais Você pode ver No Flowgames.gg Tá certo O link também Tá aqui embaixo Contudo É o nosso site Flowgames.gg Entra lá Acesse Dá uma olhada Que tem um monte de coisa Todo dia Tá bom Muito obrigado galera Até a próxima Tchau